Mefibossete, você precisa tomar de volta o que é seu. Procure o rei Davi. Você nem imagina quantas vezes eu já repeti essas mesmas palavras pra ele. Como se as coisas fossem fáceis assim pra... Você é um homem cruel. Não é justo que ele fique com as terras que pertencem aos seus antepassados. Tá vendo, Mefibossete? Enquanto você tá aqui, morando na rua, vendendo vasos de barro pra se sustentar aí... Não me leve a mal, vovô. Você faz isso muito bem, mas esse tal de se batalar, dando uma de senhor, usufruindo do que é seu. Vocês acham que eu não penso nisso todos os dias? Eu não queria, mas eu penso. Até porque você não me deixa esquecer, né, Beryza? Eu penso que eu deveria cuidar das terras do meu avô, do meu pai. Olhem pra mim. Eu não tenho como cuidar de servos, das terras, de tudo. Eu não nasci pra isso. O que aconteceu pros seus pais ficarem assim? Eu sofri um acidente quando eu era criança. Não sei porquê, mas... Quem fala de você lá onde o senhor Zipa mora? Como se você não existisse. Ele deve ameaçar os que sabem a verdade. É. Pode ser. Conhecendo o senhor Zipa, ele faz isso. O senhor Zipa mora, 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 o senhor Zipa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto